E aí pessoal, tudo bem? Na verdade eu vim a trabalho a uma cidade chamada aqui Leiria Vim fazer um reconhecimento da cidade, que nós estamos trazendo uma empresa pra cá Pra ser implantada aqui em Portugal E eu vim fazer um reconhecimento dessa cidade de Leiria pra conhecer E você sabe o que eu acho muito mais legal de você poder trabalhar aqui Na Europa principalmente É que você consegue fazer um Aquilo que eu sempre falei, né? Misturar o trabalho com o teu prazer Lembra que eu falei nos outros vídeos Você não consegue ser dois, um no trabalho, na tua vida? Então, é viver trabalhando e trabalhar vivendo Então eu resolvi sair do Brasil e vir pra cá E é isso que eu busquei Poder trabalhar dessa forma E eu vim fazer um reconhecimento da cidade Vim dar uma olhada nos habitantes Vim dar uma olhada no comportamento da cidade, né? Como é que os habitantes se comportam e transitam E aí eu dei de cara com o quê? Com o castelo E é lógico que eu vim dar uma olhada no castelo e vim conhecer Dar uma olhada Eu estou exatamente no que era a catedral do castelo Está aqui Um lugar maravilhoso E eu acredito que isso é trabalho É você poder trabalhar E poder ao mesmo tempo ganhar conhecimento Ganhar um pouco de entendimento do que é a cultura local Do que eram os hábitos Essa catedral, nesse castelo Dizem que E aí vai pra quem acredita, claro Ela foi construída pelos templários E acredita-se que o Santo Graal Teve por aqui Teve guardado aqui Guardado pelos templários Na rota dos templários E isso é muito bacana Pra quem quer estudar um pouco Quem quer conhecer hoje Tem que conhecer o que aconteceu no passado Não tem jeito E olha só que coisa linda Olha que brutal Isso é É isso que eu falo Você só vai conseguir ter esse prazer Quando você tiver coragem Coragem de Sair da tua mesmice Sair da tua zona de conforto Sair do que você Faz tua vida inteira As mesmas coisas que você faz Sua vida inteira E é E é dessa forma que você consegue Olha isso Brutal Pra onde você olha Tem um Tão muito susto E tão legal E você só consegue ter esse prazer Quando você realmente consegue É Ser agressivo mesmo Agressivo que eu digo Ser corajoso Tiver coragem Largar as coisas que você acredita Que não fazem Te fazem bem E E vai atrás do que você quer Do teu sonho Das coisas que você Acredita que faz bem E que você Busca pra tua vida O dia que você conseguir entender Qual é o seu dom Você vai conseguir tomar decisões Na tua vida E essa tomada de decisões Vai precisar que você tome atitudes E quando você Tiver a coragem De tomar atitudes Você vai ter esse prazer Que eu tô tendo aqui De tá aqui trabalhando Eu não trabalho com turismo Trabalho com business Com negócio Mas Poder dar de cara com isso Desculpa Se você continuar cagão Você vai morrer cagão E você não vai passar por isso Valeu Tchau Tchau